Segundo a delegada Aline Simadon, o roubo foi em uma chácara no bairro São Sebastião do Rocio, em Palmas, dia 29 de abril. O morador foi agredido com um pedaço de madeira. E depois ainda forçaram e quebraram o seu braço devido às agressões, ele acabou tendo que fazer, vai ter que submeter a cirurgias. Então é um caso assim que nos deixou bem preocupados, né? Não é o típico que está ocorrendo aqui na cidade de Palmas, já aconteceu há alguns anos, mas é uma boa diminuída. A gente teve uma grande diminuição nos crimes de roubo, até os furtos a gente está conseguindo dar uma diminuída. Mas como foi um caso peculiar, diferente, nós de pronto já iniciamos a investigação, já representamos pela prisão. Não admitimos que isso aconteça no nosso município. A prisão de um dos suspeitos foi realizada durante a segunda-feira, 13 de maio. Uma pessoa idosa, o caseiro da residência, teve sua residência invadida por três sujeitos. E ali mantiveram ele com a liberdade dele privada por cerca de uma hora. Segundo ele, ainda o lesionaram, quebraram o seu braço, levaram então o celular e a sua carteira com o dinheiro. Após essas informações, no mesmo dia, a polícia civil já começou diligência a fim de investigar e identificar os suspeitos. Nós conseguimos lograr êxito em um deles, né? Que foi o principal. Ele teria sido reconhecido pela vítima. Então, a gente representou pela prisão, foi deferida pelo Poder Judiciário com a manifestação favorável do Ministério Público. E ontem, na segunda-feira, no início da manhã, já fizemos então a prisão. Ele encontra-se aqui no Depente, em Palmas. Também foi, eu ouvi ele ontem à tarde, né? Já foi interrogado. O inquérito já está praticamente quase concluído. Mesmo assim, a polícia segue investigando para chegar aos outros envolvidos. Infelizmente, nós não conseguimos identificar os outros dois suspeitos. Ele não quis falar, não tinha imagens na residência, né? Que a gente possa... Não que a polícia não continue investigando. Nós continuaremos investigando, quem sabe, alguma informação que a gente receba, mas o principal deles encontra-se preso.